De hoje eu começo uma série chamada Em Obras, quem aqui está fazendo obra na sua casa? Dá até um arrepio né? É, você sabe o que eu estou falando né? Cara, quando nós falamos em obras, se você está construindo ou reformando uma casa, provavelmente você já deve ter se arrepiado todo, você fala, meu Deus do céu, eu vim para ter um momento de paz nesse culto, e agora vou ficar lembrando o cano que zoou, ai meu Deus, se você não está construindo e não tem ideia do que eu estou falando, deixa eu contar para você o que acontece um pouquinho dentro de uma obra, existe o arquiteto, que você contrata para montar o projeto, e ele faz tudo, ele faz o projeto hidráulico, ele faz o projeto elétrico, ele faz tudo né? Existe o engenheiro, que vai validar, vai fazer as medidas, vai ver a questão da estrutura, e existe o empreiteiro, que é aquele que vai executar a obra, até aí você fala, nossa que lindo, que perfeito, é tudo redondinho, não, parece que o demônio entra na mente deles e faz uma bagunça, por exemplo, existe um caminho para a hidráulica fazer né? por exemplo, para a hidráulica tem, então vai, vamos falar que eu preciso que chegue um cano naquela porta, o arquiteto, o engenheiro, ele vai olhar e vai falar, o melhor caminho é que você pegue essa diagonal e vai reta, eu não sei por que raios d'água, eles mudam, eles tem um projeto e eles decidem fazer o contrário, ah não, mas eu acho que vai ficar mais bonito, se nós formos até lá, jogamos lá para trás, voltamos para cá e ali, ali nós damos uma voltinha, para ficar em style, e aí vai ser beleza, é assim que acontece, é terrível gente, é por isso que dá tanto BO, além do que os empreiteiros, tem também o mestre de obra, aquelas pessoas que eles contratam para executar a obra, e esses caras, se eles dormem e acordam de mau humor, é terrível, então uma dica, se você quer construir, faça amizade com a esposa desse cara, porquê? Porque você presenteia a ela, para que ela presenteie ele, e ele vá trabalhar feliz no dia seguinte, porque esse cara pode acabar com a sua vida, eles entopem cano gente, eles jogam cimento no cano, quem sabe o que eu estou falando aqui? Não estou mentindo não, eles furam o cano e rebocam a parede, sai mais água atrás da parede, do que para fora do onde tem que sair, é terrível, fazer obra, mexe com a sua questão emocional, mexe com a sua saúde financeira, porque sempre, deixa eu te falar, se você pensou em gastar cinquenta, você vai gastar trezentos, o devorador aparece, juro para mim, é terrível, você sabe o que eu estou falando, e aí o que acontece? Além de mexer com a saúde financeira, mexe também com a sua saúde espiritual, porque você fala assim, eu já matei uns trezentos essa semana no meu coração, eu me tornei um serial killer, e você fica imaginando no seu coração, formas caóticas, eu vou pegar esse cano que ele furou, e eu vou fazer isso, 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 é errado gente, não estou falando o que você deve fazer, mas, cara, quem faz obra sabe o que eu estou falando, mas, fiquem tranquilos, que eu não quero, já lembrei né, você do seu problema, mas, Deus é bom e vai dar um jeito na sua obra, eu fui lá em Israel, no Muro das Lamentações, orei pela minha obra, foi lá, eu falei Senhor, lá no Brasil não está dando jeito, vamos tentar mudar o CEP, vamos orar lá em Jerusalém, lá no Muro, brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje de obras mais espetaculares, obras melhores, obras do melhor arquiteto, do melhor engenheiro, do melhor empreiteiro, que já existiu na face da terra, amém? Mas, para o mundo, as grandes obras são diversas, e eu trouxe aqui cinco exemplos, de grandes obras, que as pessoas olham, as pessoas do mundo, engenheiros, arquitetos olham e falam, uau, e até mesmo nós que somos leigos, olhamos e falamos, uau, incrível, e eu quero compartilhar com vocês, a primeira, eu quero compartilhar, é Califa, quem foi para Dubai alguma vez na vida, ou acompanha na internet, sabe esse monumento, esse prédio, de aproximadamente 830 metros de altura, com 160 andares, teve o seu início do projeto, realizado lá, no ano de 2004, e durou apenas seis anos para ser construído, se nós pegarmos o custo total dessa obra, nós falamos em torno de 1.5 bilhão de dólares, foram utilizados mais de 110 toneladas de material, 192 estacas, de 43 metros de profundidade, para sustentar esse espetáculo desse edifício, quem aqui tem desejo de comprar uma sala comercial lá? Deixa eu te dar só a triste notícia, 43 mil dólares, um metro quadrado irmão, e nós aqui reclamando de pagar 3.500 metros, 3.500 reais um metro, 43 mil dólares um metro quadrado, se você quiser comprar alguma coisa nesse prédio, mas uma segunda obra espetacular também, se chama Palm Island, também em Dubai, essa obra que teve seu início em 2001, e a expectativa dessa obra é que ela terminasse no ano entre 2011 e 2016, para vocês terem uma noção, é uma ilha no meio do oceano, gente, essa foto é real, depois você procura no Google, dá um zoom, você vai ver que é extraordinário, só que a previsão não agradou alguns dos compradores de lotes desse lugar, então em 2009 eles se rebelaram e falaram, nós vamos mudar para ir, na verdade em 2006 eles falaram, vou mudar para ir, em 2009 a ilha estava no seu pleno funcionamento, eu acredito que essa é a única obra no mundo que adiantou e não atrasou, mas como que funciona? as embarcações, elas retiravam a areia do fundo do oceano, do fundo do mar e depositavam em camadas a uma altura específica, pré-determinada, cuidadosamente calculada, inclusive quanto a sua posição, aqui entra mais, aqui entra menos e depois foram sobrepostas pedras, rochas e eles fizeram alguns ajustes para que nenhum tipo de abalo sísmico pudesse abalar essa rocha eles compactaram essa ilha, enfim, dessa forma eles geraram maior estabilidade do solo, evitando que sejam destruídas pelo tempo ou por qualquer outra coisa, essa obra aqui também é extraordinária mas uma das obras mais incríveis é uma obra que aconteceu ligando os países de Dinamarca e Suécia e essa ponte se chama Ponte de Orissund, eu não sei se é assim que se diz mas é uma ponte muito louca, famosa por 16 quilômetros de extensão inaugurada lá no ano de 2000 e liga esses dois principais pontos da Europa, Dinamarca e Suécia uma obra também estimada em 1.5 bilhão de dólares também mas o mais incrível, porque essa ponte ela foi criada, foi desenvolvida para que aquelas pessoas, aqueles motoristas pudessem minimizar as situações ocorridas pelas adversidades climáticas nesse lugar existe muita salinidade nesse lugar existem baixas temperaturas pedras de gelo que rolavam sobre as estradas causando grandes acidentes mas isso tudo nós temos a ponte estalhada não, é isso daqui mesmo nós temos a ponte estalhada aqui também que é bem bonita você vai falar, pô, não precisa ir para lá tem a ponte estalhada aqui, tem a ponte estalhada lá em Guarulhos também que é uma beleza, é um ponto turístico se você é de São Paulo, vai dar um pulo lá mas o mais incrível disso, é que essa obra ela entra para baixo do oceano para baixo do mar é um túnel que foi feito embaixo do mar com 4 quilômetros de extensão esse túnel foi construído em 20 partes na Espanha e foram transportadas por navio até o local enfim, uma obra extraordinária uma outra obra que eu quero falar com vocês essa talvez você conhece talvez tenha sido a maior obra já realizada no mundo que foi o canal do Panamá o canal do Panamá ele permitiu que viagens feitas entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico tivessem o seu período encurtado ao invés de durarem duas semanas duravam 10 horas para você ter uma noção vamos falar que aquele lado de lá é o oceano Atlântico e para o lado de cá é o oceano Pacífico o que acontece? tudo isso aqui que vocês veem na foto é a terra eram morros eram morros de 110 metros de altura essa obra demorou décadas para ser efetuada, concluída e mais de 25 mil pessoas morreram nessa obra num tempo onde as doenças eram muito sérias então, por exemplo quem começou a desenvolver foi o mesmo cara que desenvolveu o canal de Suez na França enfim, uma equipe francesa depois outra equipe francesa depois os americanos entraram lá e tomaram para construir esse lugar e esse lugar ele fez ele então liga o oceano Pacífico com o oceano Atlântico é animal procura na internet também que você vai ver e o último obra que eu quero falar para vocês é sobre o aeroporto internacional de Kansai no Japão esse aeroporto foi construído sobre uma ilha artificial e ele conta com um sistema anticísmico porque você sabe Japão é muito comum por terremotos maremotos e tudo mais é uma estrutura que consegue absorver esses impactos da terra foi inaugurado em 1994 e o aeroporto hoje permite inclusive que você chegue de trem lá naquele lugar e por incrível que pareça essa obra demorou 38 meses e nós temos casas sendo construídas oh Jesus Deus está falando com você irmão contrata japonês para fazer sua obra não vai, tem algum japonês aqui? eu tenho que aplaudir se você é japonês olha lá, está vendo? por isso, eu vejo daqui a glória do Senhor está sob a sua vida é um negócio absurdo eles são inteligentes construíram um negócio desse em 38 meses e aqui você pede oh, desentope para mim esse cano senhor Ramon, fica tranquilo isso é facinho cadê a escada que tinha que estar aqui? não, isso aqui dois dias e faz você volta quatro meses depois a escada não está lá você sabe o que eu estou falando é terrível gente enfim essas foram obras geridas por homens mas não é sobre essas obras grandiosas que nós vamos falar ao decorrer dessa série toda semana eu quero trazer algumas curiosidades para que nós possamos ter esse momento de distração aqui mas eu quero falar sobre obras muito mais valorosas sobre obras muito mais difíceis sobre obras desempenhadas com muito mais sucesso essa obra é a obra do Deus vivo em nossas vidas ele é o melhor engenheiro ele é o melhor arquiteto ele é o melhor empreiteiro construtor que já existiu e nós vamos falar sobre a obra dele que nos transforma para sempre vamos usar exemplos de pessoas que foram impactadas impactadas por alguma obra dele e nesse primeiro dia nós vamos falar sobre um cliente chamado Abraão Abraão é o cliente do dia amém? a história de Abraão para só dar uma pincelada ela é tão importante que ela toma grande parte do livro de Gênesis o livro de Gênesis é conhecido como o livro dos inícios porque tem o início da criação com Adão ele tem o reinício da criação com Noé e ele também tem o início da nossa fé através de Abraão e quando nós pegamos a história de Abraão o final dessa história é sensacional provavelmente você vai falar pô, eu lembro de Abraão eu cantava pai Abraão tem muitos filhos e eu cantava erguei as mãos da glória a Deus e fazia tudo misturado era uma bagunça mas ele também é o pai de Isaac ele também é aquele homem obediente muito provavelmente você já conhece a história desse homem que foi extraordinário um expoente para nós que somos cristãos mas mas nem sempre foi assim muitas vezes nós vemos alguns personagens bíblicos nós vemos o fim da história mas nós não sabemos como essa história começou e muitas vezes para nós tampouco importa qual foi o caminho e o processo que houve até que esse homem atingisse o seu potencial e fosse quem Deus e fosse aquele que Deus o criou para ser e nós vamos ver um pouco de quem Abraão era antes da obra de quem Abraão era durante a obra e quem Abraão se tornou depois da obra amém? você está comigo? amém? repete comigo assim Abraão mas ele antes era Abraão só tá? esse é o início da história Abraão nasceu por volta de 2000 antes de Cristo 2150 a 2000 antes de Cristo e o seu nome dado por seu pai Terá muito provavelmente foi dado para homenagear algum Deus pagão então Abraão teve o seu nome dedicado a algum Deus pagão e naquele tempo a idolatria era muito forte e seu pai Terá era um homem idólatra Josué Josué traz esse relato sobre a origem dos israelitas que estavam entrando em Canaã eu quero que você veja comigo pode ler aqui não precisa abrir a sua Bíblia tá lá em Josué capítulo 24 versículo 2 diz assim então Josué disse a todo povo assim diz o Senhor Deus de Israel antigamente vossos pais Terá pai de Abraão e de Naor habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses e foi nesse contexto que Abraão nasceu Abraão viveu na cidade de Ur Ur dos Caldeus uma cidade extremamente desenvolvida para a sua época com cerca de 200 mil habitantes naquela época cara isso era uma megalópolis era algo extraordinário e fora do comum era uma cidade muito avançada mas naquela cidade assim como toda Mesopotâmia a idolatria era um fator muito forte para vocês terem noção na cidade de Ur havia um templo dedicado ao culto da Deusa Lua você imagina isso? foi nesse contexto que Abraão foi dedicado e cresceu e nós podemos ver que a obra desse engenheiro desse arquiteto que nós tanto amamos e admiramos começou quando Abraão tinha 75 anos quando Abraão tinha 75 anos Deus pai visita Abraão o engenheiro visita Abraão e aí entrega uma mensagem para ele talvez você pense poxa vida mas 75 anos ele já tinha vivido muito 75 anos naquela época era como 35 anos 40 anos nos dias de hoje só para vocês terem uma noção Abraão estava lá vivendo a sua vida e quando eu falo a sua vida vamos pensar em obra talvez ele fosse uma obra que na sua concepção estava pronta estou pronto no vapor total no fogo aqui estou tranquilo a obra está concluída está bem acabada tem seus fundamentos tem as suas raízes está tudo certo o seu alicerce está certo mas Deus olhou de um outro jeito e Deus viu que aquela aquela fundação não era uma boa fundação Deus olhou que a base daquele alicerce não era uma base muito sólida Deus achou algumas coisas que precisariam mudar então fez uma visita inesperada a esse cliente vamos ler aqui o que está escrito em Gênesis 12 versículos de 1 a 3 se você tiver vontade de abrir a sua Bíblia se não você acompanha com a gente aqui diz assim ora disse o Senhor Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão recebeu uma visita do Senhor e um direcionamento direto você percebe que Deus ali não é sugestivo ele não é ele não deixa uma opção ele fala no modo imperativo sai da tua terra sai de onde você está e Abraão disposto a obedecer disposto a entender o que aquele arquiteto aquele engenheiro aquele empreiteiro aquele executor de obra tinha para a vida dele decide crer e obedecer e aí nós continuamos lendo no versículo 4 e 5 diz assim partiu pois Abraão como lhe ordenou como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão tinha Abraão 75 anos quando saiu de Haram levou Abraão consigo Sarai sua mulher e Ló filho do seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Haram partiram para a terra de Canaã e lá chegaram aqui nós temos uma primeira lição através dessa obra que Deus realizaria na vida de Abraão e a lição é a bênção do Senhor sobre a sua vida presta atenção meu irmão a bênção que o Senhor quer derramar sobre a sua vida ela está sim condicionada a sua obediência e a sua fé você entende isso? muitas pessoas falam assim ai mas não chega a minha bênção não chega as mulheres me perdoa as mulheres eu estou esperando o meu príncipe ele vem no cavalo e ai fala você está esperando Deus fala assim espera ela como eu vou esperar Senhor o meu príncipe precisa vir e ela sai procurando o seu príncipe quando Deus diz ele vai aparecer na sua porta muitos homens dizem eu estou esperando a minha princesa eu estou esperando a mulher da minha vida a mãe dos meus filhos e estão ai zanzando nas baladas beijando todas as bocas fedidas achando que Deus tem a mulher dele no meio do rolê meu querido se Deus fizer isso na sua vida você vem contar para mim porque o que eu tenho tirado de jovem do rolê e o que eu quero te falar é que a benção do Senhor na sua vida ela está sim condicionada a sua obediência e a sua fé você precisa crer que o engenheiro que tudo vê está falando algo se ele está te pedindo ou te ordenando a fazer faça obedeça sabe muitas vezes Deus nos pede algo de forma tão clara de forma tão objetiva tão direta e nós ficamos ali tentando negociar tentando barganhar ou às vezes tentando ganhar tempo achar desculpa colocando empecilhos tentando falar de um jeito bonito para convencer a Deus que aquele jeito que ele pediu não vai dar muito certo Deus é onisciente isso quer dizer que ele sabe absolutamente todas as coisas ele está olhando a sua vida ele não está vendo só a casca ele não está vendo somente a sua selfie que você faz sorrindo ele vê o seu coração muitas vezes destruído e você está lá pousando de bonzão ou pousando de boa zona e ele vê o seu coração ele vê que o seu coração está triste ele vê que você está sozinha que você está solitária que você está amargurada ele vê os ídolos que você tem adorado que você tem colocado sabe no lugar que é dele ele vê absolutamente todas as coisas ele consegue te acompanhar meu querido 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano durante todas as suas vidas ele sabe exatamente onde você está e o que você está fazendo melhor ele sabe o que você está pensando você já imaginou as coisas que nós pensamos como Deus se ele tivesse cara a cara aqui cara ia ser muito difícil né deixa eu te falar uma coisa se ele está te pedindo para entrar na sua vida de fazer uma obra é porque ele enxerga a necessidade de fazer uma obra se ele está te pedindo para que você o permita que ele mexa coisas na sua vida porque ele entende que essas transformações essas mudanças e essa obra que ele precisa fazer na sua vida será benéfica não somente para você mas para as suas gerações para as descendências que vem após você deixa eu te falar uma coisa se você aceitar como o Abrão aceitou você vai ver cara o seu legado sendo postergado agora se você não aceitar sinto lhe dizer você está por sua conta e risco nossa Ramon como essa palavra foi forte você está lançando praga sobre a minha vida não definitivamente não estou mas eu estou te falando algo muito sério Deus não negocia a glória dele com ninguém Deus não aceita o lugar dele Deus não aceita o segundo lugar o lugar é dele a honra é dele o trono é dele se você entende isso você decide obedecer e obediência não é fácil obediência custa obediência muitas vezes dói mas nós obedecemos porque nós sabemos que ele tem um plano muito melhor do que os nossos nós obedecemos porque nós sabemos que o Deus que tudo vê é o Deus que ama é o Deus que cuida e é o Deus que quer transformar os nossos corações amém então no começo da obra nós vimos que Abraão foi chamado por Deus tomou uma chamadinha de leve falou sai da sua casa sai da sua terra sai de perto dos teus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar ele obedeceu e nós entramos no segundo ponto o meio da obra porque muitas vezes nós vemos o começo e vemos o fim mas não vemos o que aconteceu durante esse processo amém então nós vimos que Deus apareceu pela primeira vez Abraão quando Abraão tinha 75 anos e Abraão recebe a ordem de Deus e decide obedecer e a obra começa na vida dele e no meio dessas obras quando essas obras do Senhor estão acontecendo coisas também simultaneamente estão acontecendo lutas estão ocorrendo dificuldades estão vindo medos e incertezas dentre elas Abraão vai para o Egito você conhece essa história ele fala olha Sara é o seguinte se eu disser que você é a minha esposa eles vão me matar eles vão querer ficar com você e vai acabar tudo então você chega lá você fala que você é minha irmã o que não era uma mentira que Sara era meia irmã de Abraão mas essa é uma dificuldade que ele tem que lidar quando ele chega lá acontece exatamente isso quem é essa mulher? essa mulher é minha irmã Faraó fica apaixonado por Sara Sara devia ser uma bela mulher e começa a vir praga sobre aquele povo começa a vir maldição sobre aquele povo quando então o Faraó descobre que Sara era a esposa de Abraão manda Abraão embora enfim Abraão sai com mais do que ele tinha entrado essa foi uma luta imagina a incerteza cara imagina você entregando a sua mulher para alguém não deve ter sido fácil não eu acho que eu morreria não sei mas deve ter sido difícil depois Abraão Abraão separa do seu sobrinho Ló vocês conhecem a história Abraão Abraão prosperou tinha muitos animais os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló então eles decidem se separar e Abraão fala olha só Ló olha esse lugar aqui esse vale se você escolher ir para a direita eu vou para a esquerda se você escolher ir para a esquerda eu vou para a direita nós vamos para lados opostos porque eu não quero brigar com você eu quero que tudo vá bem cara Ló olha uma colina maravilhosa verde para os seus animais escolhe aquele lugar e Abraão fica com outro lugar e Deus promete uma terra Abraão por conta da decisão dele diz assim disse o Senhor Abraão depois que Ló se separou dele ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte para o sul para o oriente para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também as suas descendências e aí depois nesse processo Ló é levado a cativo é levado a cativo e Abraão tem que intervir ou seja muitas coisas aconteceram durante esse processo não foi simplesmente que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão e está tudo certo para Deus mudar o nome muitas coisas aconteceram antes Gênesis 15 versículo 1 a 6 diz assim depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande respondeu Abraão Senhor Deus que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno é o Damaceno ele e Zé disse mais Abraão a mim não me concedestes descendência a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro a isso respondeu logo o Senhor dizendo não será este o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro então conduziu para fora e disse olhe para os céus e conte as estrelas se é que pode ele disse será assim a tua posteridade ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado com justiça e essa obra continuou até quando Abraão tinha 99 anos então Deus decide mudar o nome de Abraão e mudar a história dele farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei extraordinariamente prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou quanto a mim será contigo a minha aliança será pai de numerosas nações Abraão já não será mais teu nome e sim Abraão porque por mais pai de numerosas nações eu te constituí e é importante nós frisarmos algo aqui hoje em dia as pessoas põem nome nos filhos porque gostam dos nomes então você põe o nome do seu filho Cristiano Ronaldo Jr Messi Cássio o herói da fiel dadadá as pessoas colocam o nome e não tem um significado elas não muitas vezes nem prestam atenção no nome no que aquele significado de fato aquele nome o significado de fato daquele nome mas na antiguidade o nome tinha um peso muito grande naquele tempo o nome não era apenas um simples nome mas era algo que poderia expressar o caráter ou então contar a história de alguém como falamos anteriormente o nome Abraão dado pelo seu pai para homenagem a alguma divindade tinha um significado e agora é fácil perceber que quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão essa mudança também refletia em uma transformação na sua história sabe por quê? porque Abraão significava pai exaltado como que ele poderia ser pai exaltado se ele não tinha filho embora aquele nome exaltasse a paternidade de um homem imagina como ele se sentia como se minha mãe colocasse o meu nome Ramon maravilhoso e eu não me sentisse maravilhoso porque eu não sou maravilhoso o nome tinha um peso muito grande e é no mínimo estranho se pensar que embora o seu nome honrava uma figura paterna ele não tinha a menor chance de ser pai já estava em idade avançada sua esposa também já tinha a idade avançada e era estéreo é importante nós frisarmos que Sara era estéreo como que Deus faria essa obra? mas Deus através dessa obra muda o nome de Abraão e por conta da sua obediência durante a obra sua vida seria não somente transformada mas a mudança na vida de Abraão seria benéfica para bilhões e bilhões de pessoas e eu quero falar aqui sobre o fim da obra meu terceiro e último ponto porque é claro que se nós pensarmos o fim da obra nós falaríamos sobre a morte de Abraão que correu ou correu quando ele tinha 175 anos mas como estamos falando sobre uma obra e não temos muito tempo eu vou finalizar falando sobre qual foi o resultado dessa obra iniciada pela Deus escolher um homem idólatra transformar o seu caráter transformar o seu nome e o que isso gerou nas gerações que vieram após ele Deus muda o nome de Abraão e durante 99 anos Abraão tinha um nome Abraão tinha um nome que era Abraão e você sabe e seu nome tinha um significado que não fazia sentido nenhum mas quando a obra de Deus começou seu nome foi mudado e isso levou tempo você lembra que Deus fala com Abraão quando Deus fala com Abraão quando Abraão tinha 75 anos amém vocês lembram disso que nós falamos no começo quantos anos Abraão tinha quando Deus muda o nome dele 99 ou 100 anos 100 anos foi quando Isaac nasceu 99 foi quando Deus muda o nome dele nós estamos falando de 24 anos de uma obra e essa obra transformou o caráter de Abraão essa obra trouxe novas perspectivas essa obra reescreveu a história e o futuro desse homem mas muitas coisas continuaram acontecendo até que essa obra de fato fosse concluída porque Deus disse farei de ti pai de muitas nações essa era uma promessa e aqui nós só vimos que Deus muda o nome de Abraão para Abraão o que aconteceu até que Isaac nasceu quais foram as lutas enfrentadas eu quero falar que em um ano Abraão enfrentou muita luta primeiro que os dois anjos visitam Abraão e anunciam que Sara ia ficar grávida meu irmão você já viu anjo deve dar muito medo Lamartine falou que ele via muito demônio essa é a história que ele conta que ele via muito demônio e ele falou senhor eu quero ver anjo eu quero ver anjo eu só vejo demônio eu quero ver anjo eu quero ver anjo e um dia Deus falou tá bom atrás de você abre o olho e vê e ele falou que era uma presença tão forte era algo tão poderoso que ele se tremeia ele falou não posso olhar para trás por favor tira esse anjo daqui não quero ver esse anjo quem já ouviu ele contando essa história você sabe que eu não estou mentindo mas Abraão esteve com dois anjos esses dois anjos disseram você terá um filho Sara vai ficar grávida Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra lembram de Ló o seu sobrinho amado tinha ido para Sodoma e Gomorra aquelas campinas maravilhosas bonitas se tornou em Sodoma e Gomorra um antro de prostituição de iniquidade de impureza Abraão então intercede junto a Deus pelos homens daquela cidade Ló nesse período recebe a visita de dois anjos olha como Sodoma e Gomorra era pervertida os jovens a Bíblia relata que os jovens e os velhos queriam abusar dos dois anjos não sou eu que estou dizendo está na Palavra de Deus você vai ler é isso que a Palavra de Deus diz então acontece a destruição de Sodoma e Gomorra tudo isso em um ano até que no capítulo 21 nós vemos e nós lemos o cumprimento da promessa Gênesis 21 versículos de 2 a 5 diz assim Sara Sara concebeu e deu a luz a um filho e Abraão na sua velhice no tempo determinado fala assim comigo no tempo determinado fala comigo deixa eu falar uma coisa para você você acha que realmente Abraão queria ter filho com 99 anos? quantos acreditam nisso? quantos acreditam que Abraão queria ter filho muito mais jovem? era o desejo dele mas no tempo determinado Deus fez talvez você esteja falando a minha promessa está demorando para chegar você não sabe o que Deus falou comigo você não sabe o que Deus me ordenou você não sabe o que Deus me pediu e a minha promessa não chega deixa eu te falar uma coisa no tempo determinado Ele vai fazer Deus não se atrasa e Deus nem se adianta só porque você é um filho mimado e eu posso falar que eu me coloco muitas vezes nesse lugar de filho mimado Senhor eu quero calma aí é de direito meu a sua palavra diz que quando nós te buscamos em primeiro lugar o Senhor acrescenta todas as coisas eu quero isso e aí Deus dá um pedalo em mim e fala assim no tempo determinado segura a sua onda meu filho Enzo ele queria porque queria um celular isso meu desde os oito anos de idade hoje geração hein cara misericórdia geração impaciente eu quero um celular eu quero um celular eu quero um celular e eu falando para o Eric antes dos dez anos esquece que eu não vou dar dez anos ele já começa a jogar bola ele joga por um clube ele vai jogar a bola por um clube é importante eu saber onde meu filho está eu ter comunicação com ele né então nós decidimos dar no tempo determinado eu não dei porque ele me pediu eu dei porque eu vi a necessidade vi que é importante para ele ter um celular nesse momento e antes que você me julgue ele não usa o celular durante a semana amém obrigado de nada né porque depois ele vai falar nossa filho do pastor ficar no celular o dia inteiro não fica não fica não mas no tempo deu determinado Deus engrandeceu Abraão e cumpre o que ele havia dito ele dá um nome segundo o seu propósito isso não quer dizer meu querido que Deus vai mudar seu nome não Shirlene é o meu nome Deus não vai mudar seu nome porque você chama Shirlene eu durante muitos anos odiei o meu nome Ramon Deus não mudou o meu nome Deus colocou o meu foco na coisa certa Deus colocou os meus olhos no lugar certo e Deus fez cumprir o propósito dele na minha vida não é um nome ele não precisa mudar o seu nome para mudar o seu caráter ele não precisa mudar o seu nome para mudar a sua história ele precisa de um coração obediente para que ele entre e faça a obra que ele precisa fazer e Abraão Abraão se tornou de um solitário a pai de todos os que creem de todos os que creem de todas as religiões monoteístas sabe porquê? porque ele se torna pai dos judeus através de Isaac ele se torna pai dos árabes dos muçulmanos através de Ismael e ele se torna pai da igreja de Cristo através de Jesus para que Abraão fosse exaltado muitas coisas precisariam ser removidas da sua vida e uma delas é a idolatria sabe porquê? porque Deus não divide a glória dele com ninguém então hoje eu quero falar especificamente sobre idolatria idolatria não é só a imagem tá? idolatria muitas vezes é o seu marido idolatria muitas vezes é o seu pastor idolatria muitas vezes é o coach que você fica consumindo idolatria muitas vezes é o seu filho idolatria é o seu time de futebol é a novela que você assiste idolatria é tudo aquilo que pega o lugar que é de Cristo e se você não permitir que Deus entre na sua vida e arranque como um escavadeiro aquilo que está enraizado no seu coração muito dificilmente ele conseguirá fazer a obra que ele quer fazer na sua vida para que isso aconteça é você dizer com o seu coração Senhor eis-me aqui assim como Abraão disse beleza o Senhor está mandando eu vou eu faço nós vimos o legado de Abraão e quem Abraão se tornou o pai da fé até hoje porque ele decidiu obedecer agora e se ele não tivesse obedecido será que nós estaríamos aqui falando de Abraão será que nós estaríamos aqui falando de Abraão o pai da fé nós não sabemos mas eu acredito que não e o que eu quero te falar é que o que Deus transforma na sua vida não somente impacta a sua vida mas impacta gerações que vem após vocês porque nós estamos falando quatro mil anos após o nascimento de Abraão mais de quatro mil anos após o nascimento de Abraão e nós falamos até hoje que ele é o pai da fé e nós falamos até hoje que ele é um pai exaltado nós falamos até hoje que ele é o pai de muitas nações e eu quero concluir essa mensagem dizendo que a obra que Deus fez na vida de Abraão ele pode fazer na sua vida também a única coisa que ele espera é que você seja obediente e que você creia naquilo que ele quer fazer para Abraão de uma cultura idólatra que ele vivia Deus o transformou e fez com que ele cresse somente no Deus vivo somente no Deus criador somente em Ahu fez com que ele adorasse somente um Deus através da vida de Abraão Deus se inicia a um novo tempo um tempo de fé de acreditar naquele que é o maior arquiteto naquele que é o maior engenheiro naquele que pode de fato transformar as nossas vidas obviamente a obra de Abraão não acabou aí como eu disse a obra de Abraão acaba assim como a nossa vai acabar quando nós nos encontrarmos com ele na glória ou então quando ele vier e nos buscar Abraão viveu até 175 anos de idade e Abraão só se tornou o que se tornou por conta do trabalho de Deus por conta da obra daquele que lapidou daquele que limpou daquele que cuidou e daquele que amou obra realizada na vida dele deu forma e vida a esse homem que tanto nós admiramos eu queria pedir que você fechasse seus olhos um pouquinho primeiro eu quero falar pra você que entrou aqui pela primeira vez ou você que está assistindo e escuta pela primeira vez ou talvez a segunda a terceira sei lá quantas vezes você já assistiu mas você nunca entregou sua vida pra Abraão aliás pra Abraão não pra Deus você nunca fez uma oração genuína colocando Deus no lugar de Deus talvez a sua história tenha te ensinado que todos os caminhos levam a Deus talvez a sua história tenha te mostrado que está tudo bem se você não adorar Jesus talvez a sua história esteja te mostrando e tenha te ensinado que está tudo bem viver do jeito que você vive e que em algum ponto em algum momento sua história vai ser transformada eu quero te falar que a sua história pode ser transformada somente se o arquiteto se o engenheiro se o empreiteiro entrar na sua vida e fazer a obra é por isso que nós vemos tantas pessoas insatisfeitas por isso que nós vemos tantas pessoas inquietas buscando alegria em lugares em situações em envolvimentos cara além do seu matrimônio em envolvimentos com droga porque estão buscando uma transformação na sua vida algo que possa preencher um vazio e eu quero te falar que o único que pode preencher o vazio que você tem no seu coração se chama Jesus Cristo nem todos os caminhos levam a Deus somente um caminho leva a Deus e esse caminho se chama Jesus ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida e é impossível que você chegue ao Pai se você não vier através de mim e eu quero te deixar muito claro que eu não estou aqui te convidando para ser um religioso eu não estou aqui falando olha só você tem que ser crente você tem que dar o dízimo você tem que ser membro da church eu estou aqui falando que você precisa permitir que ele entre na sua vida e faça uma obra extraordinária as suas questões com a igreja ele pode transformar eu quero te falar que quem faz isso é o Espírito Santo a palavra de Deus diz que quem nos convence e convence o mundo do pecado a justiça e do juiz é o Espírito Santo mas para que isso aconteça você precisa abrir o seu coração e falar Senhor beleza assim como Abraão obedeceu e teve a sua vida transformada eu vou dar um voto de confiança para o Senhor e eu vou abrir o meu coração e o Senhor tem a oportunidade de mudar a minha história para sempre como ele faz isso? quando você confessa com a sua boca e aceita no seu coração ele chama todos os seus mestres de obra ele se chama todos os anjos ele chama sabe o Espírito Santo e aí a obra começa a ser feita a lama começa a ser tirada sabe ele começa a tampar os buracos causados pelas suas frustrações pelos seus medos e então você começa a ver a vida por um outro prisma se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar onde você estiver não tenha vergonha levante o mais alto que você puder para que nós possamos te ver existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? glória a Deus pela sua vida aí jovem existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? deixa eu te falar esse é o dia que o Senhor fez e deixa eu te falar não deixa para amanhã você não precisa deixar para amanhã porque Deus quer começar a obra na sua vida hoje quanto mais você postega essa decisão mais distante você fica do propósito de Deus na sua vida fica com a sua mão levantada se você deseja entregar o seu coração para Jesus você que levantou a mão aí atrás ou mais alguém existe mais alguém? lá do outro lado também glória a Deus pela sua vida eu queria pedir que você ficasse em pé se você deseja fazer essa oração fica em pé onde você estiver nós vamos orar com você glória a Deus melhor se você puder vir aqui à frente nós vamos orar por você fica em paz nós não vamos te pedir nada se você também aí do lado deseja fazer essa oração sai do seu lugar vem aqui à frente nós vamos orar junto amém? pode vir irmão glória a Deus essa oportunidade que Deus está te dando se você também está nos assistindo online deseja fazer essa oração que você depois de orar com a gente coloque o QR Code na sua tela a câmera do seu celular nesse QR Code e que você entre em contato conosco para que nós possamos orar e nos comunicar com você amém? jovem coloca a mão no seu coração como é que você chama? João meu nome bíblico João Pedro a graça de Deus sério sério 12 anos e aí nasceu essa bênção glória a Deus que lindo que lindo repete comigo assim João Senhor Jesus hoje eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador Senhor Jesus eu confesso os meus pecados e eu declaro com a minha boca que eu preciso do Senhor Senhor Jesus trabalhe na minha vida mude o meu caráter transforme o meu coração e escreva o meu nome no livro da vida amém João eu queria pedir que você seguisse o pastor Rubem nós vamos orar com você se o jovem aí atrás também sentir vontade que vá junto amém eu queria falar para você igreja que talvez tenha colocado e esteja colocando pessoas e fazendo dessas pessoas ídolos nós temos visto nos dias de hoje muita idolatria idolatria com político idolatria com ator e atrizes idolatria até mesmo com trabalho trabalho tem tomado o lugar de Deus e o que Deus está te falando hoje que Ele está abrindo os seus olhos dizendo que Ele quer começar uma obra na sua vida primeiramente quebrando os ídolos e os significados que foram colocados sobre você para que a partir de hoje você entenda de fato quem você nasceu para ser queria pedir que se você deseja entregar talvez os seus ídolos que você levante do seu lugar agora e nós vamos orar junto nós vamos buscar junto vou esperar porque eu sei que todo mundo aqui tem ídolo então nós vamos ficar aqui até você ter coragem levantar do seu lugar porque esse lugar aqui nós damos somente o lugar para Ele o lugar de honra nas nossas vidas é só Ele qualquer coisa que você esteja colocando acima de Deus é pecado qualquer coisa que você tenha colocado esteja colocando acima de onde de fato essa posição esse esse algo na sua vida precisa estar você está vivendo em pecado e com a idolatria meu querido não se brinca Deus Deus não divide a glória dEle com ninguém você quer que uma obra de Deus comece na sua vida hoje você quer que Ele comece a mexer as estruturas da sua vida entregue os seus ídolos entregue as suas dificuldades entregue as suas lutas entregue os seus medos entregue as suas aflições e Ele vai fazer algo extraordinário amém fecha os seus olhos você que levantou do seu lugar e do seu lugar faça uma oração a Ele faça uma oração a Ele você e Deus é você e Deus você não precisa de um intermediário o véu já foi rasgado é você e Ele é o seu momento com Deus onde você vai falar Senhor eu coloco aos teus pés tudo aquilo que tem me afastado tudo aquilo que tem impedido a sua obra de acontecer na minha vida eu coloco aos teus pés tudo aquilo que tem me separado então tem me deixado distante do Senhor Senhor mais do que as minhas áreas de dificuldade eu peço que o Senhor mude a minha vida que o Senhor mude a minha história que a minha história transformação no meu caráter influencie as novas e as próximas gerações os meus filhos os meus netos os meus bisnetos pai que a minha vida seja marcada de louvor ao Senhor Senhor Deus nós queremos que o Senhor comece a sua obra em nossas vidas pai Deus comece a obra em nossas vidas pai nós pedimos nós queremos nos tornar mais parecidos contigo nós confiamos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós pai sabe Deus muitas vezes nós achamos que está bom do jeito que está que está tranquilo mas nós entregamos ao Senhor pai as nossas vidas pedindo que nós sejamos como um vaso nas tuas mãos Deus que o Senhor nos molde Deus que o Senhor nos transforme segundo a sua vontade pai nós não queremos Deus ter um formato agir de uma forma que somente gere um bem-estar para nós nós queremos Deus estar de um jeito que agrade ao teu coração pai pai nós não estamos preocupados com a aprovação humana nós estamos preocupados com o seu aplauso Deus por isso transformamos nossos corações Deus tudo aquilo que precisa ser transformado nós colocamos e entregamos aos seus pés e eu Ramon digo ao Senhor Deus eis aqui a minha vida pai aquilo que o Senhor deseja mudar que o Senhor mude Deus o Senhor não precisa de licença para entrar no meu coração para entrar na minha vida o Senhor não precisa Senhor de aprovação eu estou escancarando a minha vida para o Senhor dizendo por favor Jesus mude aquilo que precisa ser transformado minha personalidade meu caráter o meu agir Senhor seja lá o que for eu confio eu confio a minha vida em Tuas mãos eu confio que o Senhor tem grandes coisas Deus e talvez Deus para que essas coisas possam acontecer o Senhor precisa transformar Deus a minha vida em Tuas mãos a vida da minha família em Tuas mãos Deus Senhor o meu ministério é em Tuas mãos Deus como o Senhor desejar Pai como o Senhor desejar o Senhor não me deve em nada Deus eu não estou aqui atrás de bênção Senhor Senhor eu não quero que o Senhor tenha horário na minha agenda Senhor minha agenda é aberta para o Senhor o dia inteiro todo dia todos os dias Pai o meu coração está aqui Senhor diante do Senhor e o desejo do meu coração é que todas as pessoas também tenham esse sentimento Senhor que aquilo que talvez esteja bom para mim se não está bom para o Senhor por favor muda Senhor por favor mude Senhor Senhor essa igreja é Tua esse culto é Seu Senhor nós dizemos Pai com a nossa boca para que Satanás ouça que nós servimos a um Deus vivo que nós servimos ao melhor arquiteto de todos que nós servimos ao melhor construtor Senhor que nós confiamos naquele que tem o mundo em suas mãos e nós te pedimos Pai muda a nossa história muda as nossas vidas para que as gerações possam ser abençoadas Pai em nome de Jesus em nome de Jesus eu queria convidar você a sentar um pouquinho nós já vamos encerrar nós temos a apresentação de bebês aqui espero de verdade que você medite nessa nessa série Deus Deus tem algo para fazer na sua vida mas pensa uma coisa comigo Abraão só foi quem foi mais uma vez eu repito porque ele obedeceu as bênçãos do Senhor na vida de Abraão elas estavam condicionadas a sua fé e a sua obediência as bênçãos do Senhor na sua vida estão condicionadas a sua fé e a sua obediência que essa mensagem seja ministrada ao seu coração em nome de Jesus